Agora com o caso Mariana Tomás, essa novela que a gente tá discutindo desde o último sábado, mostrando onde hoje, essas imagens foram publicadas desde ontem, é o momento em que a Mariana entrava dentro do condomínio, tá, com o suspeito, essa imagem aí a gente vai mostrar daqui a pouco pra você também, com mais ênfase, só que hoje pela manhã, a equipe do SAMU, que foi acionada na noite da ocorrência, esteve na delegacia, prestou depoimento, conversaram com o delegado, o delegado perguntou muita coisa, deixa eu perguntar, deixa eu ir pra Flavinho agora ao vivo, Flavinho, Flavinho tá com o delegado, tá, ô Flavinho, o que é que tu viu aí, que tu assuntou? Bom dia Flavinho pra tu! Oi Erli, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo, a gente tá aqui acompanhando esse caso, hoje pela manhã, a equipe do SAMU, que atendeu a ocorrência, tanto a equipe da unidade básica, quanto a equipe da USA, ou seja, as duas equipes que atenderam essa ocorrência, foram ouvidas aqui, na delegacia de homicídios, a gente conversa com o delegado Jômes Oliveira, que vai trazer pra gente, o que ele ouviu nesses depoimentos, importante dizer que, essas equipes eram compostas por, dois condutores, duas enfermeiras, e um médico, todos estavam acompanhados do advogado, o advogado não quis gravar com a imprensa, os profissionais disseram também que não foram autorizados a falar sobre o caso, apenas falaram com o delegado, e saíram sem dizer nada, mas aí a gente conversa com o delegado, porque vários fatos novos, envolvem esse caso, exemplo das imagens das câmaras de segurança, do laudo médico, a questão também desses depoimentos, doutor, a princípio aqui, a começar pelo mais recente, o que foi que você ouviu nesses depoimentos? Bom dia. Bom dia. Por volta de uma hora, uma hora e dez de amanhã, o SAMU foi acionado para atender a ocorrência de Mariana Oliveira, referente a um quadro convulsivo. Chegando ao local, ela se encontrava entre duas camas, despida e ao solo, de forma lateral. Houve os primeiros atendimentos, identificou a parada cardiorrespiratória e a paciente estava sem pulso. Neste quadro, o atendente chamou a unidade avançada, na presença do médico, para que os procedimentos avançados tivessem início. Doutor, depois desse atendimento, o que é que eles relatam? O que foi constatado no ambiente? Como estava a Mariana Tomás? Isso, ela estava entre duas camas de solteiro, de forma lateral, no solo. Iniciou o procedimento, todos os procedimentos, e não chegou ao êxito, né? Não teve o ressarcimento, ela não voltou, não voltou à vida, não conseguiu a circulação, não conseguiu retornar. Nesse momento, foi declarado óbito. E durante todo o procedimento, o Iorronis estava presente, acompanhando? Sim, ele foi quem solicitou, ele ficou um pouco dentro do apartamento, mas depois foi retirado, para que o procedimento pudesse ser feito com maior tranquilidade. Doutor, e o que foi que constatou que a morte já tinha acontecido há um período? Foi a perícia, ou o próprio médico do SAMU pôde fazer essa observação de que a morte tinha acontecido antes da chegada do SAMU? Sim, a perícia constatou que a morte ocorreu entre meia-noite e duas da manhã. O médico da unidade avançada informou que, possivelmente, falando de forma técnica, ela já estava em parada cardíaca e sem pulso. Iniciado o procedimento, ela já se encontrava, possivelmente, se encontrava morta antes da primeira unidade de atendimento do SAMU chegar ao local. Ou seja, antes de uma da madrugada. Isso, já estava em parada cardíaca e sem pulso. Doutor, imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o casal chega no prédio e um momento em que o Anis sai sozinho. Essas imagens já foram analisadas? O que é que elas apresentam à polícia de novo? É um processo, né? Tem muitas imagens, tem muitos trechos, mas não apresenta nada de novo. Está tudo corroborado com o que a gente já declarou. Morte entre meia-noite e uma hora, a chegada deles de forma natural, a entrada no apartamento e depois o acionamento do SAMU. A informação que o empresário teria alegado que estava namorando com a Maria há cerca de um mês... Olha, já de volta, Flavinho conversando aqui, Flavinho conversando com o delegado aqui agora. Agora a gente vai começar, quando Flavinho tiver o que, quando restabelecer lá, tu me disse que Flavinho tem prioridade, que o delegado tem prioridade. Volta com o Flavinho, volta com o Flavinho lá, volta lá. Mas até o ponto de ele empregar violência. O momento da empregabilidade da violência é que a Índia se torna vaga. Por quê? Porque já foi conjetado pelos laudos que houve... A causa da morte foi asfixia por esganadura. Então ele empregou violência. E que houve lesões de natureza sexual. Ele, no depoimento dele, informou que não houve penetração peniana. No laudo há constetação. Tanto de lesões de natureza, vamos dizer assim, um pouco... Que a utilização de uma força excessiva. E no ânus a presença de esperma. Eu perguntei ao doutor a respeito do que disse o Johannes. De que namorava com a Mariana há cerca de um mês. Que não tinha discutido com ela. O vídeo mostra o casal entrando, vamos dizer assim... Tranquilo no apartamento. Mostra que ela não estava indo forçada. E a minha pergunta ao doutor travou no momento em que eu fiz a pergunta. Mas a resposta foi audível, deu para entender. Foi justamente se havia... A polícia tinha conhecimento disso, dessa declaração. Como a polícia estava enxergando tudo isso. Já que ele disse que não a matou. Não houve emprego de violência. E que no momento em que os dois namoravam. Ela teria passado mal. E por isso, entrado em convulsão. Marjoutor, a respeito do trabalho a partir de agora. O que é que será feito? A gente está intimando outras testemunhas. Do relacionamento dela. Alguma situação pontual. A análise, o término da análise do sistema de monitoramento. E até segunda a gente vai decidir concluir o inquérito. Para encaminhar a justiça. Muito obrigado e bom trabalho, viu? Obrigado. Eu vou colocar aqui à disposição bem rapidinho. Só pedir ao delegado mais um minuto. Caso o Erli queira fazer alguma pergunta, Erli. Só esclarecer que o advogado de defesa do Johannes Dudek. Também compareceu à delegacia hoje pela manhã. Ele não quis gravar entrevista com a imprensa. Ele disse apenas que vai respeitar a família. E que o fato dele não falar com a imprensa. Não é uma questão de que a família teria pedido para ele não se manifestar. E sim, a respeito disso. Ele disse que é só uma questão ética. Uma escolha dele de não se pronunciar acerca do caso. Perguntei se essas imagens de câmaras de segurança vão colaborar com o trabalho de defesa. Ele disse que sim. Essas imagens serão anexadas ao processo de defesa do empresário. Pois de acordo com ele, a imagem é clara e mostra o momento em que o casal chega. Sem demonstrar nenhuma briga. Nenhuma... Vamos dizer assim. Algum problema. Alguma discussão. Enfim, tudo isso ele disse que será anexado em defesa do Johannes Dudeck, o empresário. Doutor Jômes Oliveira. A gente fica grato pela disponibilidade. O senhor passou aí a noite no plantão do homicídio e agora passou até esse momento ouvindo as testemunhas. Essas pessoas que são ouvidas para que esse inquérito possa ganhar robustez. E assim ser apresentado de uma forma completa à justiça. Como é que a polícia tem acompanhado essa posição da família em alegar de que o empresário não cometeu esse crime? Haja visto, obviamente, esse histórico dele de violência doméstica, violência sexual, agressão física. Como a polícia tem feito esse comparativo entre o que a família alega e esse histórico dele que já não é bom? A gente está se debruçando sobre os autos, né? E no exame cadavélico está claro que a morte foi por asfixia causada por esganadura com as mãos. Então, esse fato é marcante. Ele que tem que explicar a natureza dessas lesões. A verdade é que ele tinha saído recentemente da prisão, tinha cumprido pena justamente por um crime de violência doméstica? Isso, o sonho é que estava cumprindo pena por violência doméstica, por um dos procedimentos oriundos de violência doméstica. Doutor, no caso, Mariana, esse laudo, esse trabalho pericial ainda pode ter novidades e a questão do inquérito, até semana que vem deve ser apresentada à justiça? Isso, até segunda-feira. É o prazo máximo que eu tenho para apresentar. Ainda temos alguns lados a serem produzidos, que é o toxicológico dela e a análise do DNA das unhas. Das unhas dela se houve lesões de defesa ou se tem material genético. Esse é um ponto, inclusive, importante, né? Esse material que deve ser colhido nas unhas, que na verdade já foram colhidos das unhas dela, para saber se ela teria entrado em discussão com ele e teria chegado em vias de fato e se ela teve algum movimento em defesa. Isso, se há material genético nas unhas. O objetivo é esse, né? Não teve muitas lesões, mas ainda tem laudos periciais a serem concluídos. Ok, doutor. Muito obrigado mais uma vez. Bom descanso, viu? Obrigado. Tá aí, delegado Jômes Oliveira, que está acompanhando esse caso a fundo e sempre que é convidado, está à disposição para falar com a imprensa. A gente, obviamente, agradece e reconhece a importância do seu trabalho, Erli. E a gente segue acompanhando esse caso que tem gerado grande repercussão, não só aqui na Paraíba, mas em todo o Brasil, sobretudo no estado do Ceará, que é o estado da Mariana. Eu volto contigo, Erli. Obrigado, Flavinho Fernandes. Deixa eu agradecer o Flavinho pela liberdade que ele me deu, né, de tentar fazer alguma pergunta para o delegado. Mas diante do Flavinho Fernandes lá, eu não preciso, porque Flavinho ele vai direto ao assunto, tá? E, para mim, no meu entender, do que diz o delegado... Ó, esse aqui é o advogado do... Ó, ele não deu depoimento a ninguém ainda, a imprensa. Esse aqui é o advogado do suspeito, do Johannes, tá? Esse é o advogado do Johannes. Ó, Flavinho, diz a ele aí que eu quero abrir o microfone para ele, Flavinho. Para o delegado não tinha pergunta não, mas para ele eu tenho. Para ele eu tenho um bocado de pergunta aqui. Se ele quiser falar com a imprensa, olha, para o delegado, que foi bastante esclarecedor, eu não tenho pergunta para o delegado. Mas para ele aí eu tinha. Para ele eu tinha um punhado, um monte de pergunta, tá? Porque no depoimento do cliente dele, do Johannes, pelo que eu recebi, eu recebi a informação, que ele disse, não, não teve penetração, não teve conju... A perícia apontou, e com violência, e com violência. A perícia, pelo menos a perícia de inicial lá, constatou esganadura. Quem é da classe métrica sabe, um perito tá carimbado de fazer, um perito tá carimbado de fazer situações como essa e atestou que teve esganadura. Ele disse que não, não teve, mas teve. A perícia quem falou não sou eu que tá falando não, não sou eu que tô dizendo não. Agora deixa eu dar um tópico com vocês aqui, ó. Esse aqui é o momento, eu vou entrar nesse vídeo aqui, peraí, calma, calma. Aqui, 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 Nadie Everton, aqui. Tu escutou tudo que o delegado disse, o que aconteceu, a forma de penetração, como é que foi, forte. Imagina a família da Mariana escutando isso. Quando o delegado falou lá, eu disse, não, 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 não tem pergunta mais não, porque pra mim já é demais, né? Eu me coloquei como pai. Escutando tudo isso, imagina, você pega a sua filha, mandar pra outro estado, pra estudar, pra realizar o sonho dos pais, o sonho dela em ser doutora. Tá na metade do caminho pra ser doutora e perder a vida tão precocemente dessa forma aqui, ó. Aí a mãe, o pai vendo essa cena aqui, ó. A última vez que minha filha, que eu pude ver minha filha, aí, ó. A última vez que o pai e a mãe da Johanna, da Mariana, tá vendo ela aí, ó. A última vez, tá? Vamos aguardar o que é que vai dizer o restante da perícia, tá? O restante da perícia. Agora, o que eu tenho a dizer pra você, desde o primeiro momento, quando eu soube esse assunto aqui, Meninas, tome cuidado com quem você vai se relacionar. Um dia eu escutei de um padre amigo meu, ele dizia, Erli, há 25 anos atrás, só case quando você conheceu os defeitos da outra pessoa. Não julgue o livro pela capa, conheça os defeitos da outra pessoa, tá? E aí, eu tenho um...